Eu disse, ano novo é tudo novo no sentimento da gente, porém, preserve do antigo o que lhe empurrou para frente. Junte tudo o que prestou, misture com muito amor e faça um mundo diferente. Preserve os beijos, os cheiros, os chamegos de amor, as gargalhadas mais altas, as piadas que contou e se a tristeza apertar, basta você se lembrar dos sorrisos que arrancou. Despeje na sua vida uma carrada de amor, de diferentes idades, de todo tipo de cor, sem inventar divisões por crenças, religiões, orientação sexual, que eu garanto a você que você vai entender que todo amor é normal. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem spin, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente, mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente à caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque um R que você tem resistir. Uma pequena mudança que nos enche de esperança e faz a gente seguir. Aí eu disse, sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São mil verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser só meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro, meu povo, o inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso, é não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá. Todo lá é a direção, é a vida quase dizendo e você quase quase entendendo. Basta olhar com coração. O quase é amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei, quase achei que era possível, quase ouvi, quase falei. E claro, o pior dos quases, que é o quase acreditei. Acredite. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você e que não realizar nem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que lhe faz bem, que o pouco que hoje é seu já é muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor. Tudo isso já lhe faz também realizador. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida, meu povo, a vida não é tão simples. Viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí.